Mesmo a conversa, mesmo o segmento, o senhor quer ser super apaixonado. . . . . . Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar. No escuro do quarto, bela na noite, nas ondas do luar. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Você está me convidando e nunca quer brincar, já vai. Vai ficar no sul Vai ficar no sul Sim, gira! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos